Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao estudo das ciências biológicas. Hoje nós vamos falar sobre a relação dos seres vivos. Vamos lá. Dê uma olhada, antes de qualquer coisa, nessas imagens. Quatro imagens diferentes, espécies diferentes, tendo relações. Aqui uma relação aparentemente bem tranquila, onde esta vaca tem uns quatro pássaros até na cabeça dela. E aqui esses dois animais literalmente em luta. E a zebra, pelo visto, se dando mal nessa brincadeira. E aqui, outra imagem, onde abelhas, mesma espécie, aqui formiros, mesma espécie, tendo uma relação que aparentemente é até de cooperação. Elas aqui trabalhando juntas, levando esses pedaços de folha para dentro do ninho. E aqui as abelhas trabalhando dentro da colmeia, numa relação tranquila. Então eu quero que vocês percebam que a relação entre os organismos vivos pode acontecer dentro da mesma espécie ou espécies diferentes. E aqui, no caso dessas figuras que eu peguei, essa relação pode ser bem tranquila, harmônica. E aqui, entre espécies diferentes, essa relação também pode ser bem harmônica. Lembre-se desse pássaro na cabeça da vaca, gente. Não pode ser qualquer um, né? É por harmonia isso. E aqui uma relação, uma competição, uma predação, não importa. Mas assim, um evento, uma relação tensa, desarmônica. Notem isso. E agora vamos começar a falar sobre esse assunto, né? Os animais interagem entre si. Essa relação ocorre tanto entre os organismos das mesmas espécies, como espécies diferentes, como a gente estava falando, tá? E os seres podem estabelecer relações positivas. Lembrem disso aqui, é uma relação bastante positiva. Pode haver uma relação negativa ou uma relação neutra. E a gente vai estudar isso. Exatamente isso que a gente vai estar tratando, tá bom? Pode-se notar que existem diferentes organismos interagindo, como nós falamos mais uma vez. Eles, isso acontece quando os organismos, essa relação precisa acontecer quando os organismos dividem um espaço comum. Por exemplo, uma floresta, tá? Então, eles estão sujeitos à convivência. Então, um organismo da mesma espécie, espécies diferentes, estão dividindo no mesmo espaço. Por exemplo, uma floresta, um mangue, uma rexinga. Não importa o que seja, mas eles estão sujeitos, estão dentro do mesmo ambiente, e eles estão sujeitos à convivência, dividindo no mesmo espaço e acabam competindo por recurso. Por exemplo, tá? Isso aí vai gerar o tom dessa relação, tá? Então, se estabelece uma interação-relação, sejam eles da mesma espécie ou não, tá? As interações acontecem de maneiras distintas, que é justamente isso que a gente vai falar. Maneira harmônica ou positiva, desarmônica ou negativa ou de neutralidade. As relações harmônicas traçam de uma relação onde não há prejuízo para nenhuma das partes envolvidas. Não há prejuízo. Aquele pássaro pousado na cabeça da vaca, ele não estava incomodando a vaca, ela estava muito tranquila ali. E os pássaros também estavam muito tranquilos. Se eles se sentissem ameaçados, eles tinham voado. Então, uma relação positiva. Não houve prejuízo para nenhuma das partes envolvidas, tá? Já nas relações desarmônicas ou negativas, ela se estabelece... O que acontece, o tom dessa relação, é que ela é prejudicial para pelo menos um dos envolvidos, tá? Pelo menos um dos organismos tem prejuízo na relação que foi estabelecida. E isso a gente pode mostrar através daquela imagem onde aquela zebra estava tomando prejuízo. Ela estava, provavelmente, virando jantar daquele tigre. Então, uma das espécies, uma das partes envolvidas nesta relação específica, foi prejudicada. A zebra, porque virou jantar. A outra se deu bem, ganhou comida, tá? Então, a zebra é a parte prejudicada daquela relação que a gente viu na foto. Estabeleceu-se uma relação desarmônica ou negativa. Em relação de neutralidade, quando duas ou mais espécies vivem no mesmo habitat, não são afetadas umas pelas outras. Isso não estava demonstrado em nenhuma das figuras. Mas isso é para vocês terem noção, tá bom? Vamos seguindo. Vamos começar pelas relações positivas, tá? Colônia. As colônias. Trata-se de um agrupamento de indivíduos da mesma espécie, tá? Que estão unidos anatomicamente. Essa união pode ou não haver diferenças morfológicas entre os indivíduos, tá? Entre os membros dessa colônia. Bem como a divisão do trabalho. Um exemplo de colônia que a gente pode citar, que é bastante comum, são as caravelas. Esse organismo aqui. O que que vem a ser uma caravela? É uma selenterada. É popularmente chamado de água-viva, tá? Mas são selenteradas. Do ponto de a gente vai começar a falar desses termos, tá? São selenteradas. São organismos. Esse aqui é formado por uma colônia. Isso aqui não é um organismo único. Único. São uma colônia. Um agrupamento de indivíduos das mesmas espécies que estão unidos anatomicamente. Esta é a ideia, tá? Quando você tem uma dor de garganta, dor de garganta. Sua garganta fica inflamada e começam a surgir aquelas placas brancas e você precisa ir ao médico. Aquilo é uma colônia. São vários organismos vivos que estão ali, bactérias, causando uma infecção na sua garganta. E você precisa ir ao médico por causa dos efeitos dessa atividade. Tá bom, gente? Essa é a ideia. Eu quero que vocês notem é isso. Colônia é formada por esse agrupamento de indivíduos, de seres, de seres vivos que estão ali unidos anatomicamente. Tá bom, gente? Lembrando que pode ou não haver diferenças morfológicas, tá? É isso. E a outra coisa é a sociedade, tá? Que é um agrupamento permanente de indivíduos da mesma espécie. Exemplo, os insetos sociais, que a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Os gorilas e os seres humanos, tá? E a gente, vamos lá. Ah, aqui. Um exemplo de inseto social. As abelhas, tá? E a gente vai falar bastante sobre isso, tá? No caso... Ok. As abelhas e aqui, no caso, a formiga. Outro exemplo de inseto social. As formigas. Isso aqui é bastante comum, né? Todo mundo fala da sociedade, que as formigas estabelecem dentro do formigueiro. E que o que acontece, as diferenças que acontecem dentro de uma colmeia. Abelhas, mas divididas em rainha, operária e zangão, tá? E a gente vai falar especificamente sobre isso, mas vamos lá. No caso específico dos insetos sociais, abelhas, formigas e as vexpas, ocorre uma divisão de trabalho nestas sociedades, tá? O corpo dos indivíduos é adaptado ao trabalho que executam e essa diferenciação morfológica é baseada na atividade que exerce. Então, dá pra notar o quê? Que a abelha, a rainha, a operária e o zangão, eles têm diferentes papéis dentro daquela sociedade, dentro daquela colmeia, tá? É essa a ideia. E essa diferenciação também ocorre por causa da alimentação que eles... Que é oferecida a esses organismos no momento do seu nascimento. Então, a gente vai falar sobre isso tudo mais adiante, tá? Dentro de uma colmeia existem três tipos de organismos, a gente falou, as abelhas rainhas, os zangões e as abelhas operárias, tá? O zangão é o macho da colmeia e ele é o responsável pela fecundação de um único organismo, a abelha rainha. A abelha rainha é o único organismo que é fértil, comparado às operárias, tá gente? O zangão fecunda a abelha rainha, esse é o papel dele dentro daquela sociedade, tá? E a sua função é fecundar. As operárias são as que executam o trabalho dentro da colmeia, elas têm ovários atrofiais, então elas não têm capacidade reprodutiva, tá? E elas não têm essa possibilidade, tá? E a abelha rainha é o único fêmea fértil, com capacidade reprodutiva dentro desse universo das colmeias, tá? E esses organismos se diferenciam entre si a partir da alimentação que recebem a partir do seu nascimento. As abelhas rainhas são alimentadas... A abelha rainha, né? Porque geralmente é uma abelha rainha por colmeia, ela é alimentada a partir de geleia real e as abelhas operárias e os zangões são alimentadas a partir de mel e pólen. Então, essa alimentação diferenciada acaba determinando uma diferença morfológica entre esses organismos, como a gente viu naquele slide anterior, porque a abelha rainha é bastante... é bem grandinha, as operárias são menores e o macho tem um outro tamanho também. E isso acaba também determinando o papel que esses organismos vão ter na estrutura daquela sociedade, né? A abelha rainha com o papel de reprodução, o zangão com o papel de fecundar essa fêmea fértil e as operárias que são indivíduos com ovários atrofiados, ou seja, sem a capacidade reprodutiva, elas são responsáveis pelo trabalho que ocorre dentro desta colmeia. Tá bom, gente? É isso. Bom, gente, agora vamos falar sobre o mutualismo ou simbiose, tá? Esse é o tipo de relação, de interação que acontece quando dois seres de espécies diferentes vivem em estreita associação, entenda-se, meio mesmo corpo, tá? E há o compartilhamento de alimentos e de produtos metabólicos. Essa relação é tão íntima, é tão necessária que um indivíduo acaba não conseguindo viver sem o outro. Essa é a ideia, tá? Há uma relação de dependência. Um organismo não é capaz de viver sem o outro. Um exemplo disso são os cupins e os protozoários, tá, gente? O que que acontece? O cupim, aquela praga danada que acaba comendo a madeira da sua casa, ela não tem a capacidade de produzir a enzima que digere a celulose. Então, como é que a natureza acabou se organizando nesse sentido? Há dentro desse organismo, dentro desse corpo, dentro do cupim, existem protozoários que fazem a degradação da celulose, tá, gente? E isso acaba se revertendo num benefício pra ambos. E o cupim, ele ataca a madeira. Então, pra vocês verem, um organismo não vai ser mais capaz de sobreviver sem o outro. O cupim é beneficiado a partir do momento que ele acaba lá degradando a madeira e consegue metabolizar esse produto dentro de si, né? Ele consegue fazer a gestão desse produto através da quebra da celulose. Mas usa o protozoário dentro dele pra fazer essa quebra. E, em compensação, o protozoário, ele consegue, ali dentro, ele consegue obter esse material que é o nutriente dele, tem a proteção e tal. Tem os produtos metabólicos que ele também adquire a partir dessa relação. Ou seja, esses organismos não são mais capazes de viver de maneira separada. Eles dependem um do outro, tá? A vida de ambos não acontece de forma separada. Especialmente, são dependentes um do outro. Os cupim se alimentam da madeira, mas não produzem uma enzima que a degrada, tá bom? E por isso que no seu intestino existem protozoários capazes de fazer esse fenômeno, essa degradação. Os protozoários se alimentam dessa madeira, assim como os cupins. Ambos são beneficiados e não há mais como separar isso. Não há capacidade de sobrevivência fora dessa relação, tá bom? Depende. Bom, gente, agora vamos falar sobre a proto-cooperação, que tem outros nomes, tá? Cooperação ou mutualismo facultativo. E essa relação é muito parecida com o anterior, só que tem uma diferença que é fundamental. Não há dependência entre os organismos, tá, gente? Então, o que que acontece? É uma relação de indivíduos de espécies diferentes, em que essa relação que é mantida, não ocorre uma dependência entre os seres vivos envolvidos, tá? E, o que eu falei, a grande diferença entre mutualismo e cooperação é justamente o fato de não haver uma dependência. O exemplo são os pássaros e os mamilos. Vocês lembram daquela imagem que a gente viu logo no início do slide, onde havia aquela vaca com vários pássaros pousados sobre a superfície do corpo dela? Então, essa é a ideia, tá? Os pássaros estão ali em busca de carrapatos. O carrapato é a fonte de alimentos desses pássaros. E a vaca acaba deixando que esses pássaros pousem sobre ela, justamente para que esses carrapatos sejam o quê? Eliminados. E há um alívio, um conforto maior para esse animal, a vaca, no caso. Tá bom, gente? Essa é a ideia. Então, só colocando isso no dorso dos mamíferos, existem carrapatos. E, por isso, muitos pássaros ficam pousados sobre esses animais e eles estão em busca de alimento. Por isso que os pássaros não são atacados pela vaca. Por isso que pode ter, como a gente falou ali no início da aula, quatro pássaros pousados na cabeça da vaca e ela não vai fazer nada. Na verdade, aqueles pássaros estão ajudando a vaca de uma maneira indireta, a partir do momento em que eles estão ali em busca do seu alimento, o carrapato. E isso acaba auxiliando a vaca porque é um alívio. Elas se livram desses carrapatos. É um alívio para esse animal. Bom, gente, é isso. Ficamos por aqui e até a próxima.